Todos os dias eu busco informações e conhecimentos para ampliar a minha leitura sobre a realidade nacional e internacional. Mas nós sabemos o quanto as informações, os meios de comunicação e as mídias, elas são insuficientes e muitas vezes, nem sua maioria, elas não são confiáveis. Por isso, todos os dias eu busco o Esquerda Online. Ela é a minha principal referência de informação e também tem sido uma grande referência de formação. O Esquerda Online tem acolhido a diversidade das lutas nacionalmente e internacionalmente. É uma mídia independente, classista, que apoia a luta feminista, que garante a voz dos oprimidos, da classe trabalhadora, é anticapitalista. O Esquerda Online está fazendo quatro anos neste mês e nós queremos agradecer a toda a equipe que compõe o Esquerda Online, aos colunistas que contribuem com essa grande mídia de resistência e desejar vida longa ao Esquerda Online e que nós possamos continuar também fazendo as nossas contribuições como classe trabalhadora para manter uma mídia independente, uma mídia que pode nos apoiar e também disseminar a esperança pelas transformações reais da sociedade contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra todas as formas de opressão e exploração. Parabéns ao Esquerda Online! Parabéns ao Esquerda Online!